Boa noite, hoje vamos fazer o terceiro encontro da série Candidatos com o Ratinho e estamos recebendo a senadora e candidata à presidência do Brasil, a Simone Tebbit. Vamos conversar durante 30 minutos, ao final a senhora vai ter um minuto para as suas considerações finais, tá bom? 30 minutos, cravado. Obrigado. Combinado? Por que a senhora quer ser presidente? Eu vou te chamar, eu não sei o nome de senhora. Por favor, me chame de você e de Simone. Tá bom. Por que você, Simone, quer ser candidata a presidente? Ratinho, primeiro, boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agradeço a SBT por esse bate-papo, a democracia agradece. Eu quero ser presidente da República porque eu sou mãe, porque eu sou mulher, porque eu amo o meu Brasil e eu não posso ver um Brasil tão rico ter 33 milhões de pessoas de alguma forma passando necessidade. hoje, quando a gente sair daqui, Ratinho, 5 milhões de crianças vão dormir com fome todas as noites. O que a gente vê hoje são crianças que vão para a escola para comer e saem com o carimbo marcado para não repetir a merenda escolar. Então, diante de tudo isso, nós temos um país hoje polarizado, um país dividido, que não resolve os reais problemas do Brasil. E só uma candidatura de centro, como a nossa, com moderação, com equilíbrio, com diálogo, tem a capacidade de unir o Brasil para que o Brasil volte a crescer, gerar emprego e renda. Então, a nossa obsessão, a minha obsessão como candidata à presidência da República é dar dignidade para cada trabalhador e trabalhador brasileiro. E só vamos fazer isso através do pleno emprego. Agora, Simone, alguns caciques do teu partido não acompanharam a sua candidatura. Você sabe por quê? Com certeza. Eles nunca estiveram conosco, eles sempre estiveram do lado de lá da história. São meia dúzia, talvez não mais que isso, de pessoas que sempre estiveram envolvidos lá no esquema do Mensalão, do Petrolão, do ex-presidente da República. Eu os enfrentei, inclusive, dentro do Senado, como senadora da República. Eu fui candidata à presidência do Senado contra um orçamento secreto que comprou consciências. Dinheiro de vocês, dinheiro do povo, que está faltando para o remédio, que está faltando para pagar médico, para zerar a fila de cirurgias, de exames e consultas, que está faltando para merenda escolar. Então, eu sempre fui aquela dentro do MDB que quis e quero resgatar a história grandiosa do partido, que é a história de luta pela democracia, que é a história de luta pelos direitos sociais, por justiça social. Olha, a senhora fala aí num programa permanente para distribuição de renda. Eu queria falar para o meu público como é que isso vai ser feito. A prioridade número um da nossa gestão será agenda social. Nada é mais importante do que isso. Um Brasil tão rico que alimenta... Explica para o povo, para o povo que está assistindo, o que é uma agenda social. Agenda social é aquela agenda que cuida das pessoas, que coloca as pessoas em primeiro lugar. E no meu caso, como mãe e professora, eu vou fazer diferente. Pela primeira vez na história do Brasil, criança e adolescente serão a prioridade, através da educação. Então, nós temos duas grandes agendas para o social. O primeiro, dar pão a quem tem fome. Os 600 reais permanecem, mas com algumas situações. Nós vamos estar olhando se a criança está sendo vacinada, se ela está indo para a escola, e nós vamos buscar essas famílias para dar autonomia. Eu quero ver se esse jovem pode ser qualificado para entrar no mercado de trabalho, se o nosso trabalhador precisa ser reciclado para ganhar melhores salários, se a dona de casa tem condições de ir para o empreendedorismo e ganhar o seu dinheirinho. Então, transferência de renda permanente. E o segundo, educação. Radinha, eu sou professora, eu dei aula há 12 anos, só uma coisa vai salvar o Brasil. De uma próxima guerra, de uma próxima pandemia, Deus o livre se vier. Educação de qualidade. Eu não vou sossegar enquanto o filho do pobre não tiver a mesma qualidade de ensino do filho do rico. Essa é a prioridade absoluta. Porque eu hoje vim de Itaiatuba. Sabe o que o prefeito me falou lá? Simônio, eu tenho mais ou menos 1.400, 1.500 vagas de emprego. E eu não tenho como dar emprego. Porque o trabalhador não está qualificado. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Não está qualificado. Porque precisamos qualificar. Como é que a gente qualifica essas crianças e esses jovens? A União, pela primeira vez, vai deixar de dizer que educação, a responsabilidade da União, é apenas com o ensino universitário. Não. Nós vamos ajudar os municípios. Eu fui prefeita lá na ponta da educação infantil. Mas isso começou há muito tempo. Essa coisa de o jovem não se interessar muito por nenhuma profissão começou há muito tempo. E o seu partido estava dentro do governo. Mas, Ratinho, na realidade, o que aconteceu? Todos os governos que passaram, inclusive o atual e o que passou, acham que o problema da educação é de responsabilidade do prefeito. Eu fui prefeito ou do governo de estado. Nós vamos fazer diferente. Além do ensino universitário, valorizar os nossos professores, preparar os nossos professores para darem aula, nós vamos ajudar os municípios. Nós vamos zerar a fila de crianças que estão aguardando para estudar nas creches. E vamos pular um pouquinho lá para o ensino médio. Qual é o grande problema da mãe e da avó que estão assistindo aí? É com um adolescente de 14, 15 anos de idade. Ele vai para a rua, ele só quer saber de namorar, quem não quer, isso é muito bom. Mas ele precisa estudar, ele precisa ter futuro. E hoje ele é o quê? Nem, nem. Ele nem estuda, nem trabalha. Nós estamos criando um programa chamado Poupança Jovem. É o tal do Sincão. E o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer para as escolas estaduais, todas as escolas estaduais que garantirem escola em período integral para esse jovem, a reforma do ensino médio já está aí, é uma realidade, vai ser pago por aluno dessa escola. E mais ainda, essa escola, além do computador, da internet, nós vamos pagar no final do terceiro ano, para esse aluno, 5 mil reais. É um prêmio... Você vai dar para o aluno? Um prêmio para ele. Mas é para o aluno estudar. Não sei se você se lembra, os que são mais antigos como eu se lembram, o primeiro Bolsa Família surgiu lá na Rúdica 12, Fernando Henrique, quando a gente não tinha crianças dentro da sala de aula, inventaram, e muito bem... Bolsa Educação, não é isso? Bolsa Escola. Bolsa Escola. O pagar para a mãe acordar cedo e colocar o filho na escola. O que aconteceu? Nós temos quase 100% das nossas crianças hoje dentro da sala de aula. Então, nós vamos fazer isso pelos nossos jovens. E o curso é técnico. É uma escola onde ele vai ter o curso técnico e ele vai ter dois caminhos depois. Ou ele, em um ano, faz um curso profissionalizante e começa a trabalhar, ou ele vai para a universidade. O Brasil, na minha opinião, acho que precisa muito do curso técnico. Porque eu saí perguntando, olha, tem alguém, um padeiro aí. Você não acha padeiro mais? Você não acha esses meninos que trabalham em metalurgia? É difícil achar. Tem emprego, mas não tem o profissional. E normalmente ganha mais, muitas vezes ganha mais do que aquele que fica cinco anos no banco de uma universidade. A gente também tem que desmistificar. O jovem tem que fazer o que ele quer. Mas ele tem que saber também que se ele não quiser por uma universidade, ele vai ser bem preparado, ele vai ter um bom salário, tão bom quanto um médico. Médico eu não diria, mas quanto um advogado, quanto um dentista, quanto um profissional liberal. O professor, você é professora. O professor no Brasil está muito desvalorizado ou não? Ou é só uma coisa que a gente fala em época de eleição? Não é só o professor que está desvalorizado. Aí vem algo que me incomoda, Ratinho. Triste Brasil em que as suas autoridades não se dão ao respeito e acabam fazendo com que fique banalizado essa coisa de você não respeitar a autoridade. Nós não respeitamos mais nossos avós, nós brigamos por política no final de semana dentro de casa. A mulher hoje está pedindo, por favor, não falem de política porque vai dar briga dentro da nossa casa. Então não é só em relação ao professor. Nós temos que reconstruir esse Brasil de outras formas. A começar pela presidência. A presidência é coisa séria, nós temos que dar exemplo. O exemplo vem de cima. Filho tem que respeitar pai, tem que respeitar avô, tem que respeitar professor. A profissão do professor é a mais nobre. Se não fosse meu professor, eu não seria advogada. Verdade. Não, o professor é... E realmente, nos últimos anos, a gente vê aluno enfrentando o professor. No meu tempo, quando eu enfrentava a professora Cida, ela me deu uma reguada na orelha, está doendo até hoje. Então, hoje o aluno, principalmente o adolescente, ele enfrenta o professor junto com uma turminha, enfrenta o professor, a professora é complicado. Você quer reduzir a contribuição previdenciária para quem ganha até um salário, é isso? É isso. E não vai faltar dinheiro para os aposentados depois? Não. O que acontece, Ratinho? Além do desemprego, nós temos a informalidade. Olha a situação hoje de um chefe de família que vive de bico, que trabalha um dia sim, outro não. Não sabe se no final do mês vai ter o suficiente para colocar comida que está tão cara na mesa da sua família. De que forma a gente pode diminuir a informalidade? A gente tem que fazer com que as indústrias, o comércio, os serviços, tenham condições de contratar. Sabe quanto custa recolher INSS para alguém que tem carteira de trabalho? No total são 27%, 20% da pessoa jurídica, da empresa. Então, nós temos que dizer o seguinte, para a empresa que contratar com carteira de trabalho assinada, aquele que ganha pelo menos até um salário mínimo, nós vamos reduzir de 20% para 7%, 7,5%, às vezes 6%. Nós estamos fazendo a conta. Aí você fala, de onde eu tiro de volta? A partir do momento em que ele traz para a formalidade, ele vai ter que recolher esses 6%, porque hoje ele não está recolhendo nem 20%. Ele não recolhe nada. Entre recolher nada e recolher VIN, e recolher 6% ou 7%, e dar emprego com carteira de trabalho, e esse cidadão ter direito ao décimo terceiro, e esse cidadão ter direito ao seguro-desemprego, e esse trabalhador ter a dignidade de dizer, eu vou conseguir honrar os meus compromissos, pagar a conta no final do mês, nós temos que investir nesse profissional. São mais ou menos 40 milhões de trabalhadores. É muita gente na informalidade. Agora, qual o projeto para a proteção do meio ambiente? Que você é do Mato Grosso do Sul, você deve gostar muito do meio ambiente, todos nós gostamos muito do Mato Grosso do Sul. Você já pensou em alguma coisa diferenciada? Sim. Ratinho, eu sou do agro também. E as pessoas falam, você é do agro, então você não defende o meio ambiente, muito pelo contrário. Nós temos que parar com essa coisa de que é plantar ou cuidar do meio ambiente. São as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, dá para fazer. Dá para fazer. Com a mesma área, você consegue produzir. Hoje a semente é mais moderna, a Embrapa está aí. Então, é tolerância zero em relação ao desmatamento ilegal. Nós vamos colocar os órgãos de fiscalização e controle cuidando da Amazônia. E vamos fazer dinheiro com a floresta em pé. Você sabe o que você entende do assunto? Sabe. É lavoura, pecuária e floresta. E floresta. Vem dinheiro estrangeiro, bilhões que estão faltando, só para a gente manter a floresta em pé. Com isso, a gente gera emprego, renda para a população. Eu acho que é justo que outros países que destruíram as suas florestas, eu acho que é justo que eles nos paguem para ter o oxigênio. Vamos proteger a Amazônia. Proteger a Amazônia não custa caro. Não é fácil proteger a Amazônia, é muito grande. E eles querem. Nós vamos criar um mercado de carbono em todos os biomas. Até porque, Ratinho, eu venho do Mato Grosso do Sul. Você vem do Paraná. Qual foi o prejuízo que a agricultura, a pecuária, elas tiveram nos últimos dois anos, o Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul? 60 bilhões por falta de chuva que vem da Amazônia legal. Exatamente. Então, cuidar da Amazônia legal, cuidar do meio ambiente, não é só proteger a vida, mas é colocar a comida mais barata na mesa do trabalhador brasileiro. E nós vamos com muita coragem, com muita determinação, provar por A mais B que não é uma coisa ou outra. São as duas coisas juntas que vão fazer o Brasil crescer, se desenvolver e voltar a ter uma boa imagem perante o mundo. Você acha que o Brasil tem alguma imagem ruim lá fora? Péssima, Ratinho. É? Péssima. Muito por falta de comunicação. Eu lamento dizer, mas o presidente arcirra esse processo. Toda vez que o presidente fala alguma coisa, falam besteira, a gente vê o dólar subindo e hoje tudo é dolarizado. Você compra o fertilizante em dólar, o preço do combustível está em dólar, o trigo que vai para fazer o nosso macarrão e o nosso pãozinho é em dólar e o arroz que a gente come é em dólar. E como é que a gente explica, então, Simone, como é que a gente explica que a falta de funcionários, está sobrando, por exemplo, no estado do Paraná, estou falando pelo estado do Paraná, porque eu conheço, está praticamente sobrando emprego em quase todos os municípios, o Brasil está tendo um crescimento muito forte, pelo menos nós não estamos tendo uma superinflação, a nossa situação está a menor da América Latina, e mesmo assim, estamos mal lá fora. Estamos mal lá fora, estamos mal aqui dentro, mas por duas razões. O Brasil é tão desigual, tão desigual, que o Brasil não é o mesmo de norte a sul de leste a oeste. Nós temos bolsões de misérias e temos regiões mais ricas, como é o seu Paraná e o meu Mato Grosso do Sul. Por que ali nós não temos o trabalhador? Porque ele não está qualificado, porque ele não está preparado para o mercado de trabalho. Por isso que eu disse que a prioridade nacional pela primeira vez na história do Brasil, se eu for eleita presidente, vai ser educação, para a gente preparar o nosso trabalhador. E por que em outras regiões nós temos bolsões de miséria? Nós tivemos sim uma guerra, é verdade, nós tivemos uma pandemia, é verdade, mas lamenta, obviamente, nós temos um governo que não planeja nada, que não conhece a realidade do Brasil, e eu estou lá no Senado, eu sei disso, e não apresenta uma proposta de desenvolvimento para o Brasil. O Brasil é muito rico, ele tem condições de garantir essa riqueza para cada cidadão brasileiro. Olha, eu estava vendo, a senhora quer fazer a reforma tributária a você, você é muito nova para chamar de senhora, eu chamo a você, a reforma tributária, nos seis primeiros meses de governo, você consegue fazer essa reforma tributária? E como vai ser essa reforma? Nós conseguimos. Há 30 anos a gente discute isso, pela primeira vez, os 27 estados do Brasil, todos os secretários de fazenda concordam com ela. É uma reforma que vai unificar impostos, uma reforma que vai tirar imposto da cesta básica, dos pobres, vai ampliar a base, vai desburocratizar, e por conta disso, a arrecadação vem de outra forma. Hoje a indústria, o setor de bens e de comércio, hoje a indústria não consegue gerar mais emprego, porque a carga tributária é muito alta em cima da pessoa jurídica. Então, quando você simplifica, desburocratiza, você diminui o custo da indústria. Ao diminuir o custo, ela faz o quê? Ela abre novos postos de trabalho, ela gera emprego, faz o Brasil crescer. E nós vamos tributar menos no consumo. Por quê? Quem é que mais consome no Brasil? É o pobre. Ele consome na cesta básica, ele consome nos bens que ele compra. Então, você tem que tributar menos no consumo, e tributar um pouco mais o serviço, que é o rico que paga, para que a gente possa garantir justiça tributária no Brasil. Não dá para fazer como nos Estados Unidos, em alguns outros países, que você paga, na hora do consumo, você paga o imposto? Você comprou a caneca, para quem não sabe, Estados Unidos, você compra, na maioria dos estados, pelo menos os estados que eu fui, você compra uma caneca. A caneca custa R$ 10. É R$ 10 mais 10%. A proposta estabelece isso. Você unifica impostos federais, você unifica impostos estaduais e municipais, só que você vai tributar no destino e não na origem. Quando você tributa no destino, a reforma fala sobre isso, você não cria aquele efeito cascata. De ficar criando crédito... Isso é muito bom para a receita federal. Esse efeito cascata. Por isso que... Aí você me perguntou, dá para aprovar nos seis primeiros meses? Todo mundo tomou vacina. Acredito que a maioria da população tomou vacina. A vacina salvou as nossas vidas. A reforma tributária é a nossa vacina econômica. É ela que vai fazer o Brasil gerar emprego, o Brasil voltar a crescer. Por que eu falo que são nos seis primeiros meses? Eu vou até ser mais ousada. Ela está pronta, pronta. O relatório está pronto para votar esse ano no Senado Federal. E tem voto, porque eu já fiz a conta. Os senadores querem aprovar essa reforma. Então, votamos esse ano no Senado e nos seis primeiros meses do ano que vem na Câmara dos Deputados. O seu governo não vai ter mais mulheres nos cargos? Você vai priorizar para a mulher? Sabe qual foi o primeiro compromisso que eu assumi assim que eu tive o privilégio de ser a primeira mulher candidata à presidência do Senado do maior partido do Brasil? Foi dizer que nosso governo, o ministério, vai ser metade de homens, metade de mulheres. E vai ter negros. Porque essa é a cara do Brasil. Ah, alguém chegou a dizer o seguinte. Mas vai ter mulher suficiente para isso? Por favor. Nós somos a maioria na faculdade. Nossa, você tem. E nós temos um compromisso, Ratinho. Esse compromisso eu tenho lutado muito. Eu tive muitas primeiras vezes na minha vida. Eu faço essa brincadeira. Porque eu fui a primeira mulher prefeita, fui a primeira mulher vice-governadora. No Senado Federal, fui a primeira mulher presidente da comissão que combate a violência contra a mulher. E a gente tem uma luta que a gente conseguiu aprovar no Senado, está parado na Câmara. É muito injusto isso que eu vou dizer. O projeto que a gente vai tirar do papel, no primeiro mês, é pedir para a Câmara dos Deputados pautar o projeto que iguala o salário de homens e mulheres no mesmo ambiente de trabalho, com a mesma capacidade, com a mesma função. Sabe quanto que nós, mulheres, recebemos a menos que o homem na mesma profissão, com o mesmo currículo? Não tem ideia. 20%. Se for uma mulher preta, chega a ser até 40%. Esse não é um Brasil igual. Esse não é o Brasil que nós queremos. Além de tudo, é dinheiro que é injetado na economia. Porque o que uma mãe faz? O que quem está nos assistindo faz quando ganha 20% a mais? Ela joga em comida. Ela compra um sapato para o filho. Ela joga na economia. Ela compra um presentinho para o companheiro. Mas essa consciência da função da mulher já melhorou muito. Melhorou eu, por exemplo, a minha empresa, quem manda lá é a mulherada. Por isso que a sua empresa é eficiente. A mulherada manda, manda em mim. E a minha mulher manda em mim em casa. É uma beleza. Ela quer que eu endureci o combate ao crime organizado. Como é que nós vamos fazer isso? Eu estava vendo esses dias, numa outra televisão, falar que, não sei se é verdade, mas deve ser verdade, ela mostrou os dados lá. 57% do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, está dominado ou por milícia ou por traficante. Não é mais o governo que manda. Ratinho, eu venho como você de um estado de fronteira. E nós fazemos divisa com a Bolívia e com o Paraguai. Os maiores produtores, um dos maiores produtores de cocaína e de maconha do mundo. É pela fronteira que passam as armas que chegam aqui em São Paulo, que chegam no Rio de Janeiro, e as drogas que vão, lamentavelmente, pingando, deixando um rastro de destruição nas famílias brasileiras. Essa é uma coisa que me dói demais como mãe. Eu sinto a dor da mãe que tem um filho dependente químico. Então, nós temos que fechar a fronteira. Isso é fácil. Nós vamos criar o Ministério Nacional da Segurança Pública, porque segurança pública não é um... Quando a gente fala de violência e de crime organizado, ela não é um crime estadual. Essa função já não é do Ministério da Justiça. Sim, mas quando você tem um ministro específico para fazer isso, a coisa vai dar certo. Porque você tem que unir forças armadas, polícia federal, serviço de inteligência, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, tem que fazer uma estrutura com inteligência, satélite, serviço de inteligência, num sistema que começou lá atrás, com o Fernando Henrique, que está parado há 20 anos porque falta dinheiro no orçamento, todo ano pinga só o dinheirinho e não conclui. Então, você fecha a barreira no que se refere à prevenção. Tolerância zero, lugar de bandida na cadeia, a gente tem que ser duro com o crime organizado, inclusive que está chegando na Amazônia. Agora, tem uma outra situação, Ratinho. Nós temos no Brasil, depois de muito suor, o trabalhador vai e parcela em 10, 12 vezes o celular. A dona de casa compra os bens de consumo, inclusive eletrodomésticos, a duras penas. Muita gente, classe média, dá entrada numa moto ou no carro para depois de dois, três meses ser furtado ou roubado. É mais ou menos um milhão. Um milhão a quantidade de celulares e de carros que são furtados, roubados e roubados no Brasil. Com inteligência, monitoramento, cidades inteligentes que fiscalizam, que controlam a chapa da placa do carro. Em Dayatuba, que você foi lá hoje, é assim. Maravilhoso. Você entra na cidade, já sabe quem entrou na cidade. Impressionante. Parabéns aí o pessoal de... Em Dayatuba, né? Você sabe qual é a quantidade de feminicídio nos últimos quatro meses? Ou seja, matar uma mulher pelo fato de ser uma mulher nos últimos quatro meses em Dayatuba? Não. Quatro anos, desculpa. Zero. Zero. Zero, porque tem todo mundo fiscalizado, todo mundo vendo. É isso mesmo. Tendo vontade, faz. A senhora disse que vai recriar o Ministério da Cultura. Tem necessidade de nós termos o Ministério da Cultura? Tem. Sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro que cultura tem que ser para o rico, tem que ser para o pobre. Nós temos uma quantidade de gente, de mentes brilhantes, nas comunidades, nas favelas, nas periferias, que não têm acesso à cultura e que são extremamente talentosas. Nós temos que buscar essas pessoas e patrocinar, incentivar essas pessoas a colocar o que tem de melhor para fora. Há muito tempo o dinheiro público, dinheiro da Ancine, dinheiro da Secretaria do Ministério da Cultura, foi para aquilo que a direita chama de esquerda caviar, artista da esquerda caviar. no seu governo tem como evitar a esquerda caviar e pegar todo o dinheiro para ela? Porque eu vejo muito artista participando da vida política, mas eu sei por que ele está participando. A lei Rouanet é muito importante. É muito importante. Muito importante, mas ela tem que ter regras. Bem distribuída. Tem que ser democrática. É claro. E aí você não pode, eu não posso exigir da sua empresa, falar assim, Ratinho, patrocine tal coisa. Você vai patrocinar quem você, dentro das regras que nós estabelecemos. E aquelas pessoas mais simples. Para isso existe o Fundo Nacional da Cultura. Esse fundo é lá para a ponta, é para o pequenininho, é para o rap, é para o artista de rua, é para o teatro amador, é para o pintor, é para o escritor, é para o poeta. Então, é preciso levar arte, porque arte é vida, arte é cultura, arte é história, ou o inverso, a cultura é arte. Dá para fazer com muito pouco dinheiro. Bom, o ex-presidente Lula, dizem que ele é esquerda. O Bolsonaro, ele diz que é direita. O Ciro me disse ontem que é centro-esquerda. Você é candidata de quê? Eu sou candidata do Brasil. Você não tem esquerda, direita, meio? Até porque eu sou radicalmente contra essas ideologias. Elas estão matando o Brasil. Enquanto o Brasil passa fome, enquanto falta dinheiro para comprar fralda geriátrica para os nossos idosos que estão acamados, enquanto a gente não tem dinheiro para zerar a fila de cirurgias, quantas mulheres morreram e estão morrendo nas filas dos hospitais porque não conseguem fazer uma mamografia ou um homem no exame de próstata. Então, enquanto falta esse dinheiro, fica nessa guerra fratecida entre direita e esquerda. A população não come. E nem que chameguerra. É, ideologia. Então, o meu partido é o Brasil. Eu tenho um amor incondicional pelas pessoas. Eu vou colocar as pessoas em primeiro lugar. E é um Brasil para todos. É um Brasil inclusivo. Você me permite, com isso, fazer uma justa homenagem a uma mulher, Ati. Pode falar. Nós somos uma chapa 100% feminina. Não temos nada contra os homens. Nós queremos os homens do nosso lado, junto conosco, administrando o Brasil. Mas nós temos Mara Gabrilli, que é uma senadora tetraplédica que representa a inclusão que nós queremos para o Brasil. O Brasil tem que ser de 215 milhões de brasileiros. Nós temos milhões de invisíveis no Brasil. Cadeirantes, pessoas com deficiência, pessoas com problemas visuais. Alguns falam que são 17 milhões. Se somar os 13 milhões de pessoas com doença rara, já são 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à saúde, que não têm mobilidade urbana, que estão esquecidos. Então, assim, isso você me permite dizer que quem é o meu partido? O meu partido é o Brasil. Perfeito. É isso que tem que ser. O que é bom da esquerda, se tiver alguma coisa boa de política pública, que tiver da direita, nós vamos assimilar. O que nós não podemos é fazer um Brasil que exclua uma parte da população porque pensa diferente de nós. Você é a favor de tributar grandes fortunas? Criar um imposto para grandes fortunas? Isso nunca deu certo no mundo, mas eu sou a favor de que os ricos paguem mais impostos. E nós sabemos que hoje nós temos condições de tributar mais as pessoas ricas com a taxação de lucros e dividendos. É porque a diferença é muito grande. A taxação de lucros e dividendos vai permitir, inclusive, com que a gente possa mexer na tabela de imposto de renda para a classe média. Eu estou vendo, por exemplo, que os fazendeiros estão ganhando muito dinheiro com soja e milho, subindo, todo mundo ganhou dinheiro com soja e milho aí, e eu vi que quem trabalha na fazenda não ganha. E que podem contribuir. Poderiam. Os mais ricos podem contribuir. Eu sou a favor daquela famosa participação nos lucros. Eu acho que sempre fui a favor disso. Quando fui deputado federal, briguei a favor disso. Tudo que eu tentei fazer foi trabalhar em cima disso. E a gente não conseguiu sair do lugar. Na verdade, é isso, porque existe uma cultura de o patrão ganhar muito, o funcionário ganhar pouco. E essa cultura teria que diminuir. E tem uma questão também, Ratinho, que a gente tem que parar, que a esquerda, lamentavelmente, fala que é parceira e não é. Eu acompanhei isso há muito tempo, porque eu dei aula, há 12 anos, exatamente como se administra um país e um Estado. Eles sempre falaram o seguinte, o Brasil vai crescer com participação da iniciativa privada. Eles inventaram umas regras tão rigorosas que quando a gente foi tentar fazer ferrovias e no Paraná, você sabe a importância para o Porto de Paranaguá, estradas duplicadas, portos, aeroportos, cabotagem, que rasgariam esse país de norte a sul com construção civil, que é a indústria, vamos dizer assim, o setor que mais gera emprego. Gera emprego na hora. Na hora, né? E depois arrecada de forma justa não saiu do papel. Foi necessário o Temer vir, remodelar. Como é que a senhora vai fazer com esses camaradas que ficam lá dentro do Ministério do Meio Ambiente e atrapalha o desenvolvimento e não fala por que que está atrapalhando? Como é que vai fazer isso? Nós vamos trocar. Tem um monte de... A máquina pública tem que ser eficiente. A máquina pública tem que ser para todos. E voltando, e que tem a ver com a questão ambiental, é flexibilizar o licenciamento ambiental naquelas áreas e naquelas questões que não são poluentes para o Brasil voltar a crescer. E sendo rigoroso no licenciamento ambiental na área do Cerrado, do Pantanal, da Amazônia, é preservar os biomas, mas desburocratizando para que o Brasil cresça através de investimentos privados. Ratinho, não temos dinheiro para fazer asfalto. Nós não temos dinheiro para fazer ferrovia. Quem tem que fazer isso em parceria é a iniciativa privada. Perfeito, também penso assim. Agora, a senhora é contra a favor da reeleição para a presidente? Sou contra. Contra. Aliás, eu disse isso. Eu pedi para que todos os candidatos assumissem esse compromisso. Eu já fui a favor da reeleição no passado. Hoje eu não sou mais porque entra governo, sai governo. Eles só pensam no dia seguinte que vão fazer, quebram o Brasil com políticas populistas para poder pensar em reeleição. Se eu for eleita presidente da República, eu faço um compromisso com vocês, olhando aqui direto nessa Câmara, de que no dia seguinte eu vou no cartório, registro, assino, vou registrar e vou entregar no Tribunal Superior Eleitoral e no Congresso Nacional de que eu não sou candidato à reeleição. Por quê? Assim a gente aprova as reformas que precisam aprovar, o Brasil volta a crescer, gera emprego e a gente consegue avançar nessa pauta que é absolutamente prioritária, que é a pauta também da educação. Olha, em muitos projetos a senhora apoiou o governo, no começo, a senhora deixou de apoiar o governo? Não é que apoiei ou deixei de apoiar, isso é uma coisa que é interessante. A maioria dos projetos, inclusive, que chegaram do governo, chegaram cheios de excessos. O papel do deputado e do senador é ajudar o Brasil. Então não me interessa se é de esquerda ou se é de direita. O projeto, às vezes, chegou até complexo, até rigoroso, como foi a reforma da Previdência. Estava lá acabar com o BPC, quer dizer, benefício de prestação de continuada de quem não tem e não ganha nenhum salário mínimo. Nós fomos e tiramos e aprovamos a reforma da Previdência, tirando esses excessos. Acho que a gente tem o papel de melhorar. É sempre melhorar aquilo que não está bom. Vamos aproveitar para isso. E é isso que nós fizemos. Você fala de uma parceria forte com a iniciativa privada, mas acho que não vai dar nem tempo, porque nós temos só um minuto e 15 segundos. Então vou deixar você descer um minuto. Então tem mais um minuto aqui. Mas eu acho que essa pergunta ela já respondeu a essa pergunta. Eu vou perguntar mais fácil aqui para o meu público que está em casa. Como é que a gente vai fazer para baixar o rango, a comida? Como é que faz para baixar isso? O povo está reclamando muito. Só uma candidatura e uma eleição de uma pessoa de centro que dá previsibilidade, que dá segurança jurídica. É um candidato falando que vai dar picanha. Que vai fazer com que o dólar caia. A moeda brasileira precisa se valorizar. Como tudo é dolarizado, a hora que o câmbio brasileiro se valorizar e o dólar cair, a gasolina cai, o fertilizante que a gente produz os alimentos caem, o preço do trigo cai, o preço dos alimentos caem no Brasil. Mas para isso nós precisamos de um presidente da República que tenha moderação, equilíbrio, diálogo, saiba fazer. Eu tenho experiência, já fui prefeita, reeleita prefeita, já fui vice-governadora, senadora, secretária de Estado. Dei aula há 12 anos de como se administra um país e mais do que importante do que isso, tenho vontade, vontade política de servir, amo o meu Brasil e lamentavelmente não aceito isso que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Simone, um minuto para você falar para a gente terminar igual aos outros candidatos. Essa é a eleição mais importante da história do Brasil. É uma eleição que além da crise econômica, nós temos uma crise política. Não pode ser uma eleição do medo. Você tem que votar pela esperança. Nós representamos essa esperança. Nós temos condições de dar o que o Brasil precisa, a paz, unir as famílias, unir o Brasil em torno de um único ideal, que é fazer com que esse Brasil seja de todos. Um Brasil que tenha comida barata na mesa, que tenha educação e saúde de qualidade e que possa, e é este o nosso compromisso, com amor e coragem, juntos unir o Brasil. Portanto, se me permitir, eu gostaria de pedir o seu apoio, o seu voto e a sua confiança e no dia 2 de outubro votarem no 15. Simone Tebbit, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite. Boa noite.